Boa noite, doutor Leite, deputado Sereguini, meus companheiros, minhas senhoras, meus senhores, meus colegas de trabalho. Horário é uma coisa que a gente sempre propalou por ele, mas tem um ditado que diz assim, o homem propõe e Deus dispõe. No interior, é costume os prefeitos, quando saem da prefeitura, ficar vigiando o prefeito novo que está entrando. E eu procurei não fazer isso com o Iabrud, deixar ele bem sossegado, mas hoje eu tinha pensado o seguinte, eu vou na reunião que começará aí às cinco e meia. E nós, por uma questão de tempo, ou de bom tempo para lavoura e mau tempo para aviação, tivemos que descer em Paraty. Se nós tivéssemos descido no Rio, seria muito mais perto e teríamos chegado aqui no horário mais aprazível. E, portanto, não pude ir à sua reunião, Iabrud. Mas eu prometo que a próxima eu vou vigiar lá para ver como é que estão andando as coisas. Lógico, eu gostaria de falar um pouquinho do nosso CIN de Telebrasil, que a grande maioria aqui faz parte da diretoria. Por que é que nós caminhamos para a constituição desse sindicato? Hoje, já, como todos os senhores já receberam cópia do Diário Oficial, nós temos a nossa federação, a Febratel. Isso foi uma luta, é uma luta muito grande dos nossos companheiros. E eu preciso explicar a razão dessas constituições. Na minha vida pública, pública não partidária, viu, Seneguini, mas pública de interesse público, desde meus tempos, minha teridade, logo após a formatura, eu venho participando de grupos de trabalho em entidades beneficentes e sempre a gente lutando com uma dificuldade financeira tremenda. E assim foi na CEL.